A minha vida longe de você Estou vivendo abandonado E ela nem quer saber A minha vida longe de você Virou um labirinto sem saída Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você na minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você na minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doída que me faz enlouquecer É julieira o que ela faz comigo Mas se na ela da cabeça eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doída que me faz enlouquecer É julieira o que ela faz comigo Mas se na ela da cabeça eu não consigo A minha vida longe de você Virou um labirinto sem saída Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você na minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você na minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doída que me faz enlouquecer É julieira o que ela faz comigo Mas se na ela da cabeça eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doída que me faz enlouquecer É julieira o que ela faz comigo Mas se na ela da cabeça eu não consigo É julieira o que ela faz comigo Mas se na ela da cabeça eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Eu bebo e choro, grito e chamo por você Eu bebo e choro, grito e chamo por você